Voltamos para o segundo bloco. Estamos conversando sobre a gestão estratégica do Ministério Público do Trabalho. Nossa conversa é com a Procuradora Sinara Greff, que atua na Procuradoria Regional do Trabalho de Santa Catarina. Bem, Procuradora Sinara, a senhora no bloco anterior mencionou essa preocupação que houve de fazer consultas, ver como é que a sociedade pensava também essas questões relativas à missão institucional, planejamento estratégico e assim por diante. E isso me leva a uma outra pergunta. Dentro da política institucional do Ministério Público do Trabalho, a gestão participativa, qual é o lugar que tem a gestão participativa? A gestão participativa no Ministério Público do Trabalho iniciou há mais de oito anos atrás, quando assumiu como Procuradora-Geral do Trabalho a doutora Sandra Lia. E a doutora Sandra Lia começou a fazer consultas amplas ao Colégio de Procuradores em todo o país para as deliberações maiores quanto à gestão do MPT. E isso foi crescendo e com o nosso Procurador-Geral do Trabalho anterior, o doutor Otávio Brito Lopes, que ele é que iniciou essa questão do planejamento estratégico, ele ampliou essa questão da consulta aos membros. E agora o Procurador-Geral do Trabalho atual, o doutor Luiz Camargo, que assumiu em setembro de 2011, ele também tem essa visão de dar continuidade a essas consultas ao Colégio de Procuradores. Então a gestão participativa do Ministério Público do Trabalho começa da cúpula, onde o Procurador-Geral do Trabalho, as questões institucionais e de envergadura nacional, ele consulta o Colégio de Procuradores. Isso é uma experiência que vem demonstrando ao longo do tempo eficiente, muito eficiente e faz com que haja uma integração das pessoas. E também na Regional, aqui em Santa Catarina, nós também procuramos ouvir muito os servidores. Então eu estava à frente da Regional como procuradora-chefe até meados de setembro deste ano, de 2011, e durante a minha gestão uma das coisas que nós cuidamos de fazer foi isso, ouvir os servidores, quais as demandas deles e quais as sugestões, porque a criatividade para a solução dos problemas é algo ímpar, e é quem realmente executa o trabalho, é quem tem condições de nos trazer as melhores soluções. E isso se demonstrou como uma boa prática, uma das boas práticas. Então cuidamos também para capacitar os nossos servidores. Sempre cursos com capacitações e a própria Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília começou a chamar muito, tanto os membros quanto os servidores, para capacitações. E isso faz com que haja uma integração e uma motivação, porque hoje em dia o que a gente precisa, Wanderlei, é como você comentou durante o intervalo, a questão da motivação. As pessoas não motivadas, a produção diminui muito. E havendo a motivação, todo mundo pega junto e vamos para o objetivo comum. Uma outra política mencionada no plano estratégico do Ministério Público do Trabalho é a questão do fortalecimento dos mecanismos que possam efetivar as políticas públicas referentes aos direitos trabalhistas. E essa é uma questão também que preocupa a Justiça do Trabalho como um todo. Temos mais uma coisa em comum. Tanto que foi criado recentemente uma comissão nacional para tratar da fase de execução. Ou seja, aquela fase, para quem não sabe, aquela fase em que são cumpridas as decisões judiciais. Bem, a pergunta. O Brasil passa por uma crise de efetividade dos direitos sociais, procuradora? Wanderlei, eu acredito que não. Eu acredito que não há uma crise de efetividade dos direitos. Eu diria que antes havia uma cortina de fumaça e que agora essa cortina está se dissipando porque o nosso olhar como cidadãos brasileiros está mudando. Na nossa Constituição anterior nem se falava em dignidade do cidadão, não se falava em direitos humanos, não se falavam em direitos fundamentais. Com a nova Constituição muita coisa mudou. E hoje em dia o cidadão está cada vez mais consciente dos seus direitos e também dos seus deveres. E essa questão da efetividade, ela sempre existiu. Talvez agora ela esteja mais transparente, mais visível para todos nós. Para a efetivação das políticas públicas, o Ministério Público do Trabalho atua para que realmente haja essa implementação das políticas. Um exemplo disso é, por exemplo, o PET, é o Plano de Erradicação do Trabalho Infantil. Porque nós trabalhávamos para que as crianças não trabalhassem antes da idade legal dos 16 anos. Mas havia preocupação. E aí essas crianças vão fazer o quê? Vão ficar o tempo ocioso? O que vai acontecer com essas crianças se os pais estão trabalhando? Então, foi uma briga do Ministério Público do Trabalho com o Estado brasileiro no sentido de ampliação de políticas públicas para essas crianças. E aí que veio o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, em convênio com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Esse PET, a criança fica na escola durante um turno e no contraturno ela tem uma série de atividades. Então, ela não tem tempo de sobra para trabalhar. Ela fica numa jornada ampliada e os municípios podem solicitar isso ao governo estadual e assim por diante. E aí se resolve um grande problema. Esse é um grande exemplo de atuação do Ministério Público para a ampliação e a criação de políticas públicas e a efetividade dos direitos trabalhistas. Muito bem, Procurador Sinato. Nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, só um instante. Música 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 Música